Bom dia, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso seja convosco nessa manhã. Amém? Que a presença do Espírito Santo habita em você por todos os dias de sua vida. Vamos ouvir a palavra do dia dessa manhã? É uma oração muito poderosa, que é a oração dos Salmos 23, que diz assim A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Essa palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, então nada não vai nos faltar, como diz na palavra. Você pode ficar firme, confiante e tenha fé nesta palavra. Porque essa palavra garante a vitória. Garante que o Senhor Jesus é conosco. Diz assim ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus por isso. Então que nessa manhã você fique com esta palavra. Guarda ela dentro do seu coração. Amém? E eu peço a você que compartilhe com aquelas pessoas que Deus tocar no seu coração. Para que mais almas sejam alcançadas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus.